Vamos fazer o seguinte, e os golpes continuam, um delegado da Polícia Civil foi vítima de um golpe, um delegado da Polícia Civil aposentado, e esse golpe foi pela internet. Ele sofreu um prejuízo de quase 10 mil reais. Nem quem é da lei está imune a esse tipo de crime. A repórter Maria Maciel nos traz as informações. Acompanhe. Um delegado aposentado de Alagoas foi mais uma vítima dos golpes pela internet. Os criminosos utilizaram um perfil falso da Caixa Econômica Federal e conseguiram transferir mais de 6 mil reais da conta dele. O delegado Roberto Valdo Davino, do 6º Distrito Policial, explicou como tudo isso aconteceu. O cidadão, que era delegado aposentado, recebeu um zap com o logotipo da Caixa Econômica. E ele foi verificado que ele se tratava. Nesse logotipo, tinha uma informação para ele se dirigir a um caixa eletrônico da Caixa e fazer determinados procedimentos. É assim ele foi. Foi, fez o procedimento, não passou a senha para ninguém. E moral da história, quando foi verificado, tinham levado da conta dele 6.800 reais. Aí veio aqui, nós fizemos o inquérito e conseguimos detectar os autores. Mas aí, nesse íntere, a Caixa estava vendo a possibilidade de devolver, porque ele não passou a senha. Aí a Caixa fez a devolução, mas no íntere que a Caixa ia devolver ou não ia, uma outra pessoa fez o mesmo procedimento, mandou que ele fosse na Caixa mais uma vez, em algum caixa eletrônico, e ele achando que seria da informação sobre a devolução do dinheiro, ele foi lá. E, entre um dia e o outro, a Caixa devolveu o dinheiro para ele. Aí, nesse dia que ele foi, houve um outro saque da conta dele, dessa feita foi em torno de 2.800 reais. Transferiu para duas contas. Nós conseguimos chegar aos autores dos fatos, ou seja, as contas que foram disponibilizadas, que foram feitas as transações, chegamos, essa semana chegamos na segunda pessoa, que estava com dificuldade de localizar. E vamos dar prosseguimento ao inquérito. O delegado fez ainda uma alerta para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Nós queremos alertar as pessoas que tenham bastante cuidado quando receberem informações de banco através da internet, através do zap. Todos nós que temos contas sabemos que existe alguém na Caixa que nos atende. Um gerente de conta, um caixa, um funcionário do banco, do banco qualquer. Então, a gente tem que, antes de tomar alguma posição, procurar essa pessoa para saber se aquilo realmente é do banco. Ou se dirigir ao banco. Evitar fazer certo tipo de transação, porque pode ser vítima. E vítima de valores. Nós estamos vendo aqui valores altíssimos. Tem valores... Nessa pandemia aumentou o número de golpes. Teve golpe do auxílio emergencial. Tem golpe do LX. Tem vários tipos de golpes. Então, nós temos que ter muito cuidado ao fazer qualquer transação para termos certeza se realmente estamos fazendo a transação com o banco correto, com a pessoa do banco. E não sendo golpista, porque são golpistas de todas as naturezas. De Cruz das Almas, Maria Maciel. E aí